Vamos continuar com a estilização dos nossos elementos e nesta aula vamos aprender a fazer aquele efeito muito bonito no botão, que é este, que tem o efeito do clique, não é? Então vamos voltar aqui e vamos fazer o que? Vamos selecionar o nosso ícone, vamos dar uma classe aqui, para nós podermos utilizar o nosso ícone, vamos dizer Cover, Icon, Podemos dizer Cover, mas acho que é suficiente, então vamos dizer o que aqui? Vamos dizer Cover, Icon, vamos selecionar o Path, queremos trocar a cor e vamos dizer Fill, vamos colocar aqui a nossa variável da cor branca, que é o White. Então, temos algum problema aqui com o nosso ícone, vamos verificar, não mudou de cor, por quê? Será que selecionamos mal? Cover, Icon, vamos lá, aqui o que temos, Cover, Icon, deve ser aquele nosso probleminha, vamos fazer um refresh, ok? Então, agora, o que nós queremos fazer? Queremos dar um espaçamento à esquerda, então vamos ver MarginLeft e vamos dizer um REM. Um REM. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, que raiva deste computador. O que aconteceu agora? Que raiva, MarginLeft e o que aconteceu? Ah, tá certo, nós aqui, aqui nós selecionamos o Path, então temos que selecionar apenas o ícone. Então, assim é que podemos colocar o MarginLeft de um REM. Muito bem, agora sim. E vocês vão perceber que ele já está alinhado com este texto aqui. Isto é porque nós colocamos aqui este Align Items. Estamos juntos? Agora, vamos voltar para o botão e vamos dar uma margem no topo. Vamos dizer MarginTop. Vamos colocar aqui dois REM. E pá! Já temos aqui um espaçamento com o texto lá de cima. Vamos criar aquele nosso efeito? Vamos. Então, o que nós queremos fazer? Queremos que quando nós passarmos o mouse, isto é Cover Btn, Btn, quando passarmos o mouse hover, nós queremos subir um pouco aquele nosso botão. Vamos colocar um Transform, Translation, Y. Queremos subir e vamos subir um 5 pixels, certo? Vamos lá. Se nós passarmos o mouse, ele sobe, mas ele sobe com força. Turma, eu estou mostrando aqui passo a passo para você poder perceber o que exatamente estamos a fazer. Ele sobe de uma forma rápida. Para melhorarmos isso, vamos colocar um Transition. Vamos colocar Alt. E vamos dar aqui uns dois segundos para ele subir. E agora, se nós passarmos, repara que ele sobe de uma forma calma. Agora, uma forma mais suave. Então, na medida que ele for a subir, vamos colocar um Box Shadow. E vamos dizer o que é? Vamos colocar um 0, 1.2 RAM, 1.4 RAM. Vamos, RGBA. Queremos um preto com opacidade. Ponto 1. Vamos dar uma olhada. Ok, não se nota a opacidade e parece que ele está a subir também muito rápido. Vamos colocar um 3 aqui. Vamos subir para 6. Vamos subir para 3. E vamos colocar mais escuro. Agora, ficou bem melhor. Bem melhor. Muito melhor mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? Queremos dizer o seguinte. Quando nós clicarmos no botão. Quando nós clicarmos. Opa, selecionamos mal aqui. Então, quando nós clicarmos. Quando estiver ativo, neste caso, o botão. O que nós vamos fazer? Vamos pegar estes valores aqui. E vamos reduzir. Vamos colocar aqui 1. Vamos colocar aqui 3. E vamos também descer. Vamos colocar transform. Translation.y. Vamos descer. Além de 5 pixels. Vamos colocar 2 pixels. 2 rem. Neste caso. 2 rem. O que aconteceu aqui? Nós invertemos. Então, é menos. 2.2 rem. Vamos ver se o efeito ficou. Então, temos aqui. Subiu. E ao clicar. Então, ele baixa. Clicamos. Ele baixa. Clicamos. Ele baixa. Então, o nosso efeito está completo. Vamos comparar com o nosso original. E parece que não falta nada. Embora este ícone pareça ser um pouco maior. Então, vamos colocar aqui o ícone. Cadê o ícone? Aqui selecionamos. Vamos dar um width. de 1.5 rem. E um height. Também de 1.5 rem. Vamos ver. Como é que ficou? Agora, parece que o tamanho é bem melhor. Nos vemos na próxima aula. Para começarmos a tratar da nossa imagem.